Olá pessoal eu tô aqui para apresentar o novo DVD de tubulações volume 2 esse DVD ele é o complemento do 1 tá com outros comandos que não foram passados no DVD um foram poucos né mas eu tinha que completar isso para vocês então esse DVD que seria o volume 2 eles são o conjunto né um eu dois tá quando eu falo da venda não tô falando a venda só do 1 ou só do 2 é o 1 e o 2 são complementos então ele tá à disposição para vocês no site tá no descritivo do vídeo qualquer dúvida vocês entram em contato espero que vocês gostem é mais um complemento de um produto nosso agora para 2018 tá bom um abraço a todos obrigado